E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um quadro de notícias aqui no canal Stargame Oficial, quem vos fala é o Dudu, e vamos às notícias! A primeira temporada de Call of Duty Black Ops Cold War estreia no dia 16 de dezembro juntamente com a integração com Warzone, e conforme revelado anteriormente, o Battle Royale receberá um novo mapa com parte dessa integração. E no novo trailer cinemático da primeira temporada de Call of Duty, tivemos um vislumbre do que parece ser este novo mapa. O trailer mostra a Stitch, que participou da fabricação de um produto químico conhecido como Nova 6, que está ligado a uma ilha chamada Ilha Rebuff. Essa ilha foi cenário para uma missão de Black Ops original, e agora reapareceu nesse trailer mais recente como parte de um plano de vigência da Stitch, e sugerindo ser o novo mapa de Warzone. E embora este mapa pareça ser bem menor que o atual mapa de Warzone, certamente será algum tipo de novo conteúdo. No momento, Warzone continuará ligado a Mordem Warfire. Com a primeira temporada, os sistemas de progressão serão sincronizados e combinados entre Black Ops Cold War, Warzone e Mordem Warfire. A integração também dará 30 novas armas para Warzone. A Microsoft revelou que Gear 5 receberá uma nova expansão em dezembro, desta vez dedicada ao modo campanha do jogo. A expansão Hiver Busters é o conteúdo adicional de cerca de 3 horas, focado no trio Lani, Kegan e Mac, membros do chamado Scorpion Squad, introduzidos originalmente no modo cooperativo Fuga. O DLC contará com mais das origens do grupo, em uma missão secreta para salvar o planeta Serra ao invadir o Reduto do Surrun. A campanha poderá ser jogada até 3 pessoas, com opções online ou em tela dividida. Além de sua versão avulsa, Hiver Busters também estará disponível no Xbox Game Pass para PC, Xbox One, Xbox Series X e S e Android via X-Cloud. Originalmente previsto para chegar junto aos consoles de nova geração, o Xbox Series X e S, mas adiado para 2021, Halo Infinite será lançado no segundo semestre do ano que vem, confirmou a produtora. A confirmação veio através de uma postagem de Joseph Sten, diretor criativo do título, no Halo A Point. No texto, Sten afirma que o jogo será lançado no outono do Hemisfério Norte, período que vai entre setembro e dezembro. Ainda na postagem, Sten afirma que terminou a campanha de Halo Infinite duas vezes, e que ficou atordoado no melhor sentido possível pelo conteúdo. Segundo ele, o time de Infinity construiu o mais expansivo e vertical mundo da série até hoje, misturando elementos clássicos de Halo e com novos aspectos. A empresa de cibersegurança Kaspersky identificou entre janeiro e novembro mais de 3 mil tentativas de infecção e ameaças de segurança contra usuários usando o nome de Cyberpunk 2077, um dos mais aguardados lançamentos do ano. As tentativas de golpe utilizavam de sites falsos que ofereciam uma falsa chance de baixar o Cyberpunk antes do seu lançamento oficial. As páginas, no entanto, tinham como objetivo roubar dados dos usuários. Ao acessar o site falso, uma chave de licença do usuário era requisitada e podia ser adquirida por meio de uma pesquisa com exceção de dados, incluindo endereço de e-mail e número de telefone. A chave entregue, no entanto, não levava nada. Em vez disso, a vítima era apresentada a uma tela inicial e, quando o aplicativo é iniciado, é informada que não tem uma DLL, arquivo de código que contém funções importantes para iniciar o jogo. Para obter essa DLL, o usuário era novamente solicitado em preencher a pesquisa, mas sem opção adicional. Para evitar golpes do tipo, a empresa recomenda que os usuários desconfiem de notícias, ofertas ou promoções extremamente generosas, verifique a reportação de serviços de distribuição antes de baixar um jogo e verifique se as mensagens vêm de fontes confiáveis antes de inserir seus dados, efetuar pagamentos ou baixar qualquer programa. E é isso, galera! Essas foram as notícias de hoje. Obrigado pela presença. Valeu, fui!